RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Passam agora 10 minutos das 3 da manhã de terça-feira, dia 13 de março de 2018. Desde Lisboa, somos a RDP Internacional, em direto para todo o mundo, da lusofonia. Gratos pela vossa preferência. Desejamos-vos bons momentos na nossa companhia. Mas isto toca, isto toca, isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver. Rádio Clube Português, Parede, Portugal. Emissores de onda média CSB2 e de onda curta CSB51, 49 metros. Ao abrir os nossos trabalhos, desejamos uma boa recepção. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. RDP Internacional. Rádio Portugal. A nossa rádio dos outros. Senhoras e senhores, vai subir o pano. Olha, olha. A voz se esbarrou no fado e estranhou aquele sujeito Todo de preto olhando de lado, se achando muito perfeito O fado todo elegante decide encarar a bossa Que num frio olhar distante o deixa mesmo na fossa A bossa toda bacana o convida a caminhar Na praia de Copacabana e curtir a noite de lua E o danado do fado não excita em aceitar Boêmios e apaixonados conversam à mesa do bar Fica aqui o meu recado Seja bossa ou seja fado Nunca deixe o amor de lado Pois o show tem que continuar Meus amigos, muito bom dia Boa tarde ou boa noite Consoante o local e a hora que nos escutam Somos a RDP Internacional E como sempre, a esta hora A nossa rádio dos outros Traz à antena assuntos ligados com a lusofonia Conseguimos dar um pulo até ao Brasil Onde uma jovem, de seu nome Fátima Fonseca Apresenta-se agora com um CD de música portuguesa Fátima, que é uma cantora e compositora luso-brasileira Com raízes no distrito de Viseu É natural de São Paulo, é paulista Mas sempre teve a sua mãe como grande incentivadora Na área musical Fátima, bom dia Como é que nasce este gosto? É de pequenina? É efetivamente com a ajuda da mãe? Ou é por estar a ouvir muita música portuguesa? Pois é, então Desde pequena eu vi a minha mãe cantar Controlando pela casa alguns fados Enfim, quando ela era jovem Ela nunca exerceu essa profissão Na realidade, né? Ela sempre gostou muito de cantar E quando era jovem era chamada de Amália Rodrigues E portanto, desde pequena Eu venho desenvolvendo esse gosto pela música E mais tarde, quando residi em Londres Já na minha adolescência É que eu vim, na realidade Me entregar um pouco mais a essa questão da música Sim, mas normalmente Antigamente os pais Quando o filho dizia O filho ou a filha Diziam Então o que é que és ser? Que és ser engenheiro? Doutor? Médico? Não, eu queria ser cantor Tu és maluco Isso não é profissão Não é profissão para ninguém Não tens de tirar um curso Cantorias nem vê-las Aconteceu isso aí na família? Na realidade, o que aconteceu Foi que por muito tempo Eu desenvolvi essas minhas atividades De cantor Em paralelo Com as minhas atividades de executiva Num banco internacional Um banco de origem nórdica Então eu fiz essa carreira Meio que em simultâneo E nos últimos anos É que eu acabei desenvolvendo Essa, como eu vou dizer Essa, focando bem mais na música E abandonei por completo Essa questão das atividades bancárias Sim, mas tudo isso tem um começo E como é que foi a adolescência? A adolescência já cantava Para os amigos Nas festas de aniversário Nas festas da escola Como era? Exatamente Era exatamente isso E quando estava Como eu vou dizer Junto Especialmente quando estava distante do país Exatamente quando estava Na década de 90 Quando estava em Londres É que acho que aquela saudade Do país Do estar distante Fez com que eu Me entregasse mais E Como eu vou dizer Participasse mais Desses encontros Musicais No entanto Por parte da mãe Sempre sentiu esse apoio No que diz respeito Quando ela Punha o rádio a tocar Ou a tocar alguns discos E eventualmente A Fátima começava A cantarular Sentia apoio Nesse aspecto A mãe já tinha ouvido Para perceber Que a sua voz Era uma voz Agradável E portanto Bem-vinda Ao mundo da canção Sim Já tinha percebido Isso sim Logicamente Que como tu falastes Todos os pais Geralmente se preocupam Com essa questão Da independência financeira Do artista Mas Na realidade Eu acabei tendo Bastante liberdade Para poder Usufruir Dessa questão musical Principalmente Porque eu tinha Essa segurança De estar trabalhando Em simultâneo Na atividade Que me dava bastante Como eu vou dizer Conforto financeiro Então eu pude Realmente exercer Com tanta liberdade Esse talento E tendo esse apoio Familiar Houve eventualmente Também o ensejo Por parte do pai Ou da mãe De a colocar Em aulas de canto Para que uma professora A ajudasse A educar melhor a voz Na realidade O que aconteceu Foi que Quando eu estava Já a trabalhar Nessa instituição financeira Fiz aula de sueco Porque a instituição Era tinha sede Exatamente em Estocolmo Na Suécia E durante essas aulas De sueco Encontrei Uma amiga Que me recomendou Por que que não toma As aulas de canto E me recomendou Um professor Que é a Oliva Serra Com o qual eu comecei A ter aulas E a partir daí Comecei a me profissionalizar E comecei a me dedicar De forma mais profissional A essas atividades E exercê-la Com mais Com mais dedicação No que diz respeito À escola Na própria escola Fez parte Do grupo coral Cantava Nas festas Da escola Ou Eventualmente Era uma rapariga Tímida E nunca Nunca se lançou Assim Aos lobos Como se costuma dizer Eu acho Quando eu estava Na escola Eu era tida Mais como uma garota Mais tímida De fato Não me aventurei Não me aventurei A cantar E eventualmente Algum encontro Para fazer alguma brincadeira Então tinha sempre Alguma oportunidade Para estarmos juntos E desenvolver Esse talento Já falámos aqui Na Amália Que é sem dúvida Sempre um grande ponto De referência Para qualquer artista Português No entanto Na sua adolescência E de certo modo Indo encher Esse ego Pessoal Para mais tarde Vir a cantar Quem foram Os seus artistas Favoritos E quem é Sem dúvida De certo modo O artista Que tem sido O fio de prumo Na sua orientação musical Olha só No meu decorrer Nessa minha O meu amor Pela música Eu me dediquei Não somente ao fado Mas também A música popular brasileira Um pouco ao jazz E um pouco de blues Então eu me considero Uma cantora Um pouco mais eclética Recentemente Eu acabei fazendo Mais essa fusão De bossa nova E fado Por causa dessa questão Talvez Eu sinto Como sendo filha De imigrantes portugueses Esse desejo De querer aproximar Os dois continentes Deixá-los mais próximos Mas logicamente Quando mais nova Alguns dos meus cantores Os cantores Que me Como eu vou dizer Me deram Como eu vou dizer Uma inspiração Logicamente É Amália Rodrigues Evidentemente No que diz respeito ao fado Música popular brasileira Betânia Gal Costa Também Chico Buarque São cantores Que sempre me inspiraram Muito E me traziam Muita inspiração Para Cantar E alguma vez Pediu apoio Algum deles No aspecto De A conseguirem Incluir No lote Dos cantores Brasileiros Ou efetivamente Até escreverem Uma canção Para si Que lhe desse Alguma projeção Na realidade Estar mais Estar mais próximo Dos talentos Atuais Está nas mãos De Jorge Fernandes Está nas mãos De um grande profissional Que para além De ser um particular Grande amigo meu Foi guitarrista Da Amália Lançou A Ana Moura Neste momento A Fábio Rebordão E outros nomes Que de certo modo Ele tem aliado ao Fado E é Sem dúvida Uma pessoa impecável E que está sempre pronta E disposta A ajudar novos artistas E portanto Nesse aspecto Está com O prumo Do horizonte Bem 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 afinado A questão Que me interessa saber é Neste Seu projeto Brasil Todos nós sabemos Que Em cada dez pessoas Há um cantor Ou tenta ser cantor É uma população Acima dos 200 milhões Está bem que é um mercado Muito apelativo Mas de qualquer modo É um mercado Que de certo modo É difícil À semelhança Do que acontece Nos Estados Unidos Da América Está mais tentado A apostar em Portugal Ou apostar no Brasil Simultaneamente Mas sempre Se calhar Com maior incidência Para Portugal Tendo em conta Que é um mercado Mais acolhedor Em relação Aos novos artistas Olha Sinceramente falando Na atual circunstância Inclusive considerando A situação atual Aqui do Brasil E também considerando Minhas raízes portuguesas Eu aposto muito Em Portugal Não só pelas minhas raízes Mas também pelo acolhimento Que eu tive Especialmente Nas últimas apresentações Que fiz Porque fiz alguns shows Aí em Portugal Por conta Da minha Primeira composição Um fado autoral Que fiz Que se chama Rio de Moinhos Que homenageia Os portugueses Em especial Os imigrantes Que conta Um pouco Da história Da minha mãe Ela foi a referência Para escrever Esse tema E também Conta a história E coincide Com a história De tantos outros Imigrantes Esparramados Pelo Brasil E pelo mundo Afora Então Eu julgo Que Na realidade Eu tenho Muitas razões Para acreditar Que Portugal Seria uma grande Aposta Minha E E agora Recentemente Tenho esse tema Novo Que é a Bossa E o Fado Que mais uma vez Tenta unir Brasil e Portugal Mas não mais Falando em saudade Mas falando em ritmos Em ritmos Diversos Então misturando A Bossa Nova Com o Fado Português Fazendo uma mistura De ritmos Que está sendo Muito bem Acolhida Em várias rádios Não só em Portugal Mas também Na França E agora também No Canadá Fala-se muito Na lusofonia Fala-se Na união Da lusofonia Fala-se No acordo Lusó O acordo Lusó Da língua portuguesa Da ortografia Que de certo modo O Brasil Foi o mentor Mas até hoje Nunca assinou O próprio acordo À semelhança De outros países africanos Obrigaram-nos A mudar A maneira De falar E de escrever Certas palavras No entanto Aqui a importância É a seguinte No mundo da lusofonia Para um jovem artista Para o jovem No aspecto De iniciação De carreira Sim Toda esta inspiração Para escrever Proveio mais do Brasil Proveio mais de Portugal É o mundo da lusofonia Em si Que está em questão O que é que a leva Ou como é que se lhe solta Dentro da alma A vontade de escrever um poema E de certo modo Depois logo a seguir o musical Olha, na realidade O que me inspira muito A escrever esses poemas E, enfim Dar origem A novas composições É o desejo De acarinhar as pessoas Porque nós artistas Na realidade Existimos para Na realidade Transmitir sentimentos E tocar as pessoas Então cada vez Que me dedico A uma nova composição É sempre com a intenção De tocar o coração Das pessoas É basicamente isso E eu acho que eu tenho Graças a Deus Tenho tido êxito E isso me inspira A continuar E continuar Com essa garra De realmente Ir além E, enfim Eu acho que Basicamente isso Estou muito feliz Com o resultado As musas inspiradoras As musas inspiradoras Para a Fátima São as musas Do Gorujá Da praia São as musas Do Porto Santos Ver os barcos Sair e Atracar No vai e leva Da língua portuguesa E das mercadorias Que fornecem O Brasil Como é que é Na realidade A inspiração Na realidade É o universo feminino Minhas composições Boa parte delas São românticas Não só tratam Do universo Brasil Portugal Mas também tratam Do universo feminino Ou seja Do amor em si De como cada uma Das pessoas Cada uma das mulheres Vivencia o amor Das dificuldades Que encontraram Durante os seus Relacionamentos Enfim Eu acredito que Nessas músicas E nessas composições Que criei Não só sozinha Que eu escrevia letra Em parceria Com o compositor Que também é autor Que é autor Na realidade Das melodias O Davi Páscoa Nós Eu acho que Essa junção De letra e música Foi bastante oportuna E conseguiu De uma certa forma Tocar tanta gente Tantos corações E na realidade Para falar em corações Eu sinto que Meu coração É mais português Que brasileiro Fátima Outra questão A colocar É Sem dúvida A maior comunidade Portuguesa No Brasil Penso que está Na zona de São Paulo São Paulo E Campinas Essa zona Tem tido espetáculos Tem sido bem aceito Estuda muito Essa Essa classe De imigrantes Que aí estão E descendentes De imigrantes De certo modo Também para ajudar A compor As suas composições De trocar Algumas palavras Com eles E de certo modo Perceber qual é O ensejo deles E depois ser De certo modo Uma porta-voz Através da canção Do fado Para com o povo Em geral E para o mundo Sim Sim Na realidade Eu tenho Logicamente Grande parte Dos portugueses Estão centralizados Especialmente Aqui em São Paulo E também No Rio de Janeiro Tenho realizado Uma série de shows Aqui na região Especialmente Não só em São Paulo Mas também No interior de São Paulo Também no Rio de Janeiro E eu tenho notado Que as novas composições Que temos lançado Têm sido bastante Bem recebidas Por todos E também Como eu vou dizer As composições As letras Meio que refletem Exatamente O sentimento De tantos portugueses Que estão aqui também Então eu sinto Que temos recebido Muita Como é que eu vou dizer Muito acolhimento E muita motivação Ou seja Eles nos têm empurrado Para que realmente Esse nosso projeto Continue firme E forte E isso me motiva Muito sempre Inclusive Esse Sem nomeação Ao prêmio Lá nos Estados Unidos As pessoas Têm comentado Muito Têm recebido Muito bem E enfim Estou bastante Motivada também Por isso Porque realmente Esse tipo de Como é que eu vou dizer De premiação Sempre nos motiva Um pouco mais É sempre bom Ser valorizado E as musas De Gorojá Têm ajudado Ou não? Também Talvez Virem as musas Talvez Do Rio de Janeiro Quem sabe A Fátima Vive no Rio Ou em São Paulo? Eu vivo em São Paulo Mas eu adoro As praias do Rio Não vai às praias De Gorojá Não tenho ido muito Não Mas tenho ido mais ao Rio São 40 quilômetros Também Não é? É rápido Não Na realidade Para o Rio de Janeiro É um bocado longe São 400 Mas aí tem a benção Aí tem a benção Do Cristo Reino Do Cristo Curcumbá Na realidade Pois, pois Então Para São Paulo Se quiser ir à praia Daqui uns Oitenta A 90 quilômetros Já chega à praia Tem a praia aqui por perto Então é possível Usufruir um pouco Dessas belezas Então não vou Não vou desmerecer Guarujá Que também é muito lindo A sua inspiração musical Nasce-lhe Quando acorda Depois de tomar Um pequeno almoço Durante o dia Quando está a fazer compras Ou mesmo a trabalhar Ou quando se cruza Com aquelas multidões A atravessar as ruas Como é que é? O que é que De certo modo Às vezes Lhe desperta A ideia Para criar um poema Como é que anota? Escreve num livrinho? Como é que faz? Na realidade As minhas inspirações Têm sido muito pontuais Muitas vezes Por exemplo Ter experimentado Alguma situação específica Ou ter assistido Alguma situação específica Que de repente Me motiva Então não existe Um momento exato Do dia Em que eu vá Sentar e me dedicar a isso Acho que tem a ver Com algumas situações Do cotidiano Não só minhas Mas também De outras pessoas Que me motivam A escrever E a narrar Coisas que realmente Têm a ver Com o universo De tanta gente Eu recordo-me Que há cerca de 20 anos Atrás Houve uma banda Brasileira Que lançou O estilo Bossa Jazz Usando até Música De Beatles E de outros Grandes Compositores internacionais Pelo mundo E algumas Brasileiras Alguma vez Teve contato Com elementos Dessa banda No intuito De provavelmente Fazerem Uma coligação E a Fátima Com as suas músicas E com a música Que eles têm De certo modo Fazer um relançamento Desta sua ideia Agora Do Bossa Jazz Olha De fato Não tive essa experiência Não tive essa oportunidade Não Mas Estamos sempre abertos Para tentar Novos Novos experimentos E novas experiências E a ideia De fato É Continuar nesse caminho Experimentando Essas misturas Porque Eu acho que Não se deve Como é que eu vou dizer Não nos devemos limitar Eu acho que temos mais É que Sempre ampliar E abrir o leque Para outras Outras opções E outros experimentos Outras vivências musicais E aí no Brasil É fácil encontrar Um guitarrista De guitarra portuguesa Tendo em conta Que é uma guitarra Doze cordas Não é uma guitarra Fácil de tocar E tem uma Solidaridade espetacular Não é fácil Não Existe uma certa Carência De guitarristas Portugueses Há alguns talentos Aqui Entre eles Posso narrar Por exemplo Wallace Oliveira Que por acaso É um dos talentos Que participou Dessa música A Bossa e o Fado Que tem feito Bastante sucesso Enfim Ele e o Sérgio Borges Mas Não existem Tantos talentos Nessa área Aqui não Existe uma escassez De talentos Nessa área Do Fado Mas Tentamos fazer Sempre o melhor No sentido De agradar Os nossos amigos E do outro lado Do oceano Porque eu sei Que aí tem tantos talentos Tanta 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 gente Qualificada Logicamente Enfim Mas procuramos Sempre fazer o melhor Para agradar Os nossos patrícios Ora bem É o lançamento Deste CD Que hoje lançamos Aqui na rádio Que portanto É uma novidade Quando é que foi A primeira vez Que gravou Já a música De certo modo Que possa ser comercial E que possa vender Em CD Se é o primeiro CD Ou se é o segundo E com que base É que na altura Que pensou Fazer este CD É que resolveu Pô-lo cá fora Na realidade Assim Eu Foi lançar Na realidade Começou a ser comercializado Nas mídias digitais Tem poucos meses Foi feito um pré-lançamento Aqui em São Paulo Tem uns dois meses atrás E Nós pretendemos Na realidade Lançar Esse CD Novo Que é o Fado Bossa Nova Em Portugal Tem já alguns shows Agendados Em Portugal E Logicamente Teremos alguns shows Também na Europa Então a intenção É que esse lançamento Aconteça Entre agosto E setembro Deste ano Aí em Portugal E em alguns países Vizinhos Fátima Para além da campanha Da porta E do claxão Do automóvel Toca algum instrumento? Olha Eu na realidade Toco um pouco De violão Mas eu não sou muito Infelizmente Eu tenho que dedicar Um pouco mais A esse talento Meu talento principal Realmente é cantar E compor O violão Porque é mais portátil Que um piano Pois é Exatamente Muito mais prático Eu realmente gosto Muito de música Mas eu sou uma pessoa Um pouco ansiosa Eu já queria sair daqui Sair da aula Já tocando Já o violão E não consegui Eu tenho que ter um pouco mais De Como é que eu vou dizer Um pouco menos de ansiedade Tem um artista moçambicano Que reside em São Paulo Chamado Guilherme Silva Não sei se já o conheceu Vou parecer de o conhecer De quem eu sou O padrinho musical dele Que tem estado a tocar No bar Da filha De Nelson Gonçalves Olha só Que coisa interessante No bar do Nelson Pronto No bar do Nelson Está lá um jovem Muito queimado do sol Pois O sol em Moçambique É muito quente E então Ele chama-se Guilherme Silva Quando quiser fazer o favor De lá ir Ele é compositor também Ele toca muito bem guitarra Ele é o one man band Ele toca vários instrumentos Sozinho E faz um espetáculo Espetacular E penso que poderá ser Um bom aliado Para si Porque ele também gosta Muito de fado Volta e meia Manda-me uns fados Cantados Por um africano Mas que tem muita graça E que ele canta E dá-lhe muita alma E poderá ser Uma boa Uma boa Ajuda Para a Fátima Será um grande prazer Por acaso Tenho falado Recentemente Com a Líria Esses últimos dias E está previsto Aí o encontro Quem sabe Alguma surpresa Ainda acontece Vamos ver Olha É que ele tem lá O equipamento E até para ensaiar E tudo Como ele tem acesso Ao bar durante o dia Acho eu Até para ajudá-la Porque ele tem Dois ou três fatos Que ele já me mandou Que eu normalmente Passo nos meus programas Que lindo São muito Engraçados São muito bem cantados E penso que para si Tendo em conta A falta de guitarristas E de músicos portugueses Nessa zona Poderá ser uma boa ajuda Para si Com certeza Nossa Aliás Agradeço demais De coração Essa sua dica Será um grande prazer Vou procurá-lo Com certeza No que diz respeito A Portugal Tem cá agente artístico Com preparação De espetáculos Para a sua vinda Como é que é? Na realidade Tem alguns contatos Na realidade Alguns contatos Em Portugal Como já me apresentei Algumas vezes No país Então já tem Alguns contatos Já feitos Enfim Já tem Um encaminhamento Dado a esses shows Que serão realizados E essa vinda A Portugal está Marcada para quando? Chego No meio Mais ou menos No início No início de agosto E volto Dia 18 de setembro Então eu fico Em Portugal Cerca de um mês e meio E quantos espetáculos Está a pensar Fazer nessa altura? Olha O máximo possível Eu já tenho alguns Agendados Mas ainda A agenda não está fechada Então ainda Há muita coisa A ser anunciada Esse agendamento Já tem Algumas cidades Algumas localidades Onde vai estar Que possamos aqui saber? Certamente Então teria Com certeza Lisboa Logicamente envolvida E também A zona Dos meus pais Que é Viseu Alguns shows Por lá também É na terra do Miriato Pois Exatamente Tanto meu pai Quanto minha mãe Vieram de lá Se encontraram Aqui no Brasil É o chamado Amor à distância Pois Exatamente Exatamente Enfim Mas eu adoro Essa região Muito linda Muito linda E portanto Um desses espetáculos Será na zona Na zona de Viseu Com certeza Numa festa grande Que acontecerá por lá É que não posso ainda Anunciar oficialmente Mas É uma festa muito grande Acho que Você até sabe Você até desconfia Qual será De qualquer modo Fica já feito o convite Se tiver a oportunidade De falar com a equipa técnica E se tiver Se for possível Gravar o espetáculo Na íntegra Que teremos muito gosto Em retransmiti-lo Aqui na RDP Internacional Para que as comunidades Portuguesas Possam de certo modo Não só escutar E apreciar E Quem diz Algum diretor De alguma associação Presidente De alguma associação Portuguesa Espalhada Pelo mundo Na Austrália Nos Estados Unidos Em França Sei lá Possa depois Eventualmente Até poder Fazer um convite Para que a Fátima Se possa deslocar E cantar Para as comunidades Portuguesas Ah, seria um grande prazer Aliás, sempre um grande prazer Estar junto Com a comunidade Portuguesa Sim, porque a RDP Internacional O nosso trabalho É precisamente Trabalhar junto As comunidades portuguesas Espalhadas pelo mundo E portanto Neste momento Haverá Muitos ouvintes Nos diferentes pontos Do mundo Que nos estão a escutar Alguns deles Relacionados Com estas associações E que de certo modo Poderão mostrar O ensejo De convidá-la Para Num futuro próximo Poder Cantar Para eles E levar-lhes Não só o Fado Mas também o Fado Bossa E de certo modo Até como também há Já muitos brasileiros Imigrantes Espalhados pelo mundo Possam haver Uma conciliação Luso-brasileira É, com certeza Aliás, é sempre Esse o caminho Sempre tentando Juntar os povos E tentar Como eu vou dizer Acarinhá-los Sempre Com o intuito De aproximá-los Sempre, sempre, sempre Então é um amor Muito grande Que eu tenho Por esse Por esse Por esse projeto E espero realmente Que caiam no gosto De todos E que E que se sintam Como eu vou dizer Com desejo De ouvi-lo Em pessoa Fátima Presumo, portanto Pela conversa Que temos tido aqui Que de certo modo Já se reformou Da área profissional Burocrática E que agora É simplesmente Interprete E autora De No mundo da canção É isso? Exatamente Na realidade Eu estou agora Totalmente entregue A música E Aquilo que eu realmente Amo fazer Que é Compor e cantar E De fato Estou assim Como eu vou dizer Meio que enamorada Com o projeto E me dedicando Full time A ele E espero realmente Que esse projeto Vá Siga em frente Com muito êxito Assim como já está Temos tido Não é? E Novos projetos Seguirão Logicamente Né? Temos muitas ideias A sendo discutidas E espero Compartilhar Com Com todos Em breve Há aí uma rádio Portuguesa Em São Paulo Que eu sei Que tem uma grande Projeção Eu já uma vez Falei com o diretor Dessa estação De rádio E com Uma senhora brasileira Que creio que É assessora dele E que já tive A oportunidade também De entrevistá-la a ela Sobre a história Da rádio Já teve algum Contacto Com essa rádio Para a divulgação Das suas músicas? Ah Você está falando Da rádio Trianon Ou talvez Da rádio Capital Tem algumas rádios Acho que é isso Estava aqui a ver Se descobriu o nome dela Para lhe dizer Que ela tem o nome Tem a rádio Trianon Tem a rádio Capital Ambas têm alguns Alguns programas Portugueses Onde Tem o Martins Araújo Que também conduz O programa Acho que é esse Martins Araújo É esse mesmo É Da rádio Trianon E também tem Isabel Botelho Da rádio Capital E tem o Jefferson Também que Silveira Que é da rádio Nove de Julho Temos alguns Como eu vou dizer Alguns programas Dedicados A comunidade portuguesa Onde desenvolvem Um pouco mais Esses temas Portugueses Essa questão Do fado Enfim E tenho tido A oportunidade Felizmente De me apresentar Nesses programas E exibir O meu programa Aliás O meu programa Não O meu projeto A Fátima Ainda tem os pais Consigo Ou já Infelizmente Já os deixaram Não Ainda os tem Comigo Sim Há de lhes perguntar Se eles se lembram De um jornal Que se chamava Ecos de Portugal Ah Pois Eu Não Não é da minha época Mas eu já ouvi falar Desse O fundador E diretor Desse jornal Era um tio meu Fernando Cardoso Sério? Sério Amigo pessoal Do Juscelino Kubitschek Do Oliveira Olha só E tenho uma prima paulista Que nasceu em São Paulo Olha só Neste momento Vive nos Estados Unidos Mas se está pequeno Não E há sempre Estas curiosidades Porque Como estamos a falar De pessoas ligadas À comunicação social É sempre importante Eu recordo Que Tony de Matos E Teve uma casa De fados no Rio Que era a Severa Olha Acho que Tem que haver Uma maior troca De informação Muitas vezes Entre Entre os artistas Brasileiros E os artistas Portugueses Eu creio Que estamos Em débito Convosco Eu acho Que o Brasil Está em débito Com Portugal Tive o privilégio De fazer amizade Com o senhor Rei da música Brasileira Roberto Carlos Ah pois É um querido É um querido Curiosamente Fui a uma conferência De imprensa Com ele E coloquei-lhe a questão Porquê que Em tantos anos De carreira Tirando a jovem guarda Carreira dele Pessoal Como cantor Sendo talvez O artista Que mais discos Vende para a CBS Em comparação Com o Júlio Iglesias A nível mundial Para o mundo latino Porquê que Na altura Isto foi um espetáculo Que ele fez aqui No Casino de Estoril Coloquei-lhe a questão Porquê que nunca O Roberto Em toda a sua carreira Nunca fez um disco Ao vivo Ele ficou a olhar para mim E nunca tinha pensado nisso Mas para o ano Eu gravo o disco E no ano a seguir Ele deu um concerto No Coliseu E eu na conferência De imprensa Fiquei Estranho Pela Pela Memória dele Quando eu estava No meio dos jornalistas Todos Ele olhou para mim Apontou-me o dedo E disse Cumpri a promessa ou não Que lindo Fiquei estupefacto Olhar para ele Como é que ele se lembrava Naquela circunstância E pronto E é um artista Que eu respeito muito E sei que é muito respeitado Aí no Brasil É um homem Que também se quis Miter no Fado Também cantou Fado Cantou Coimbra E outras canções E por esse mesmo motivo Portanto Esta parceria Lusófona Que se tenta manter E aqui é importante Que se mantenha Apesar de algumas adversidades Que às vezes acontecem Pelo caminho E daí o motivo também De neste momento Estar a conversar consigo Tendo em conta Que sendo uma artista brasileira Fala português E portanto Está no mundo Da lusofonia E este é o nosso intuito É divulgar O trabalho E de todos aqueles Que abraçam A língua de Camões A questão que lhe interessa saber É na parte poética Que há pouco me descrevia Que portanto Lhe nasce naturalmente Há o cuidado De rimas Há o cuidado Do vocabulário Para que possa ser entendido Quer pelos brasileiros Porque há certas expressões E próprias palavras Que os brasileiros usam Que são diferentes Das nossas Que de certo modo Lhe facilitem Ou dificultem o trabalho Na realidade Eu acabo Muitas vezes Ao escrever a letra De uma nova música Muitas vezes Eu envolvo A primeira pessoa Que eu contato É sempre a minha mãe Para ver se eu não escrevi Nada muito estranho Se ali O que eu estou escrevendo É compreensível Para um português Momento seguinte Como minha mãe Já está aqui No Brasil Já há muito tempo É sempre falar Com algum amigo Mais jovem Que tenha Que tem vivência Mesmo em Portugal E minha família Na realidade É muito grande Sempre troco ideia Antes de realmente Finalizar E dá-la como concluída Justamente para evitar Algum mal entendido Então Mas eu acho Que eu tenho conseguido Driblar Não sei se Quando eu falo driblar Dá para entender O que eu quis dizer Superar essa situação Nesses contactos Que tenta manter E que está Neste momento A explicar Há também O cuidado De convidar Quer embaixador Ou consul-geral Ou funcionários Da embaixada Para estarem presentes No espetáculo Para de certo modo Perceberem Que há ali Uma alma portuguesa Também Que também canta Apesar de ter nascido No Brasil Mas que também canta Portugal E que é de certo modo Uma embaixadora Da cultura portuguesa Sim Com certeza Sempre me dou Fico atenta A esses detalhes Não só Convidando pessoas Que são ligadas Ao consulado Mas também As rádios locais Que são os grandes Como eu vou dizer Os grandes Apoiadores Nesse sentido São realmente É o veículo Ao meu ver O melhor veículo Que temos à mão Para divulgar Esses projetos E torná-lo Mais conhecido Não só aqui Mas em outros lugares Então realmente Eu tenho tido Esse cuidado E esse carinho Para que Para que o presente Que é a música Chegue ao seu destino Que é o ouvinte As perguntas Não são As respostas É que podem ser Indiscretas A Fátima É casada Tem filhos Tem um Ambiente familiar Que de certo modo Que a apoiam Que já são Os seus primeiros Admiradores E críticos Ou como é que é? Bom Eu sou Eu sou Separada Tenho Não tenho filhos Eu tenho Quatro cachorrinhos Quatro cachorrinhos Mas tem alguém Mais da família Sem ser o pai e a mãe Que de certo modo A incentivem E que sejam Os seus críticos E apoiantes Na sua carreira Como cantora Na realidade Tenho Logicamente Um rol de amigos Da área musical Logicamente Meu orientador vocal Meu produtor musical E outros Tantos amigos Que me apoiam E que estão Sempre constantemente Me dando Um grande apoio Recentemente Também tenho Um grande amigo Que tem me dado Um grande apoio Também Que é o Pereira de Souza Júnior Entre outros Pereira de Souza Júnior Não tem nada a ver Com o Luís Pereira de Souza Locutor da rádio Não ou tem? É o Luís Pereira de Souza Júnior Sim, exatamente É o português Que tal Possivelmente Que se com certeza Conhece Eu penso que seja filho De um colega meu De rádio Que é o Luís Pereira de Souza Uma das grandes vozes Da rádio Exato Exatamente Exatamente Tem sido um grande Um grande apoiador também E agradeço muito Nesse sentido No que diz respeito A nível de Portugal Já me falou De Jorge Fernando Que outros grandes Apoiantes têm aqui Para lhe abrirem As portas Aos palcos E à divulgação Da sua música Olha Mais fora de Portugal Em todos os sentidos Em todos os sentidos E qual é a frequência Que realiza espetáculos Aí no Brasil Mais em São Paulo Ou corre o Brasil De norte a sul Não Eu tenho Eu tenho na realidade Me dedicado Mais à região sudeste São Paulo E estados vizinhos Principalmente No nordeste Eu acho que Essa questão do Fado Ainda não está Muito bem desenvolvida Mas tem lá muitos portugueses Muitos portugueses A residir lá Desde lá De cima de Belém Sim, sim Tem algumas instituições Lá ao norte do país Com certeza sim Mas são regiões Que ainda temos Que desenvolver Um pouco mais E que no que diz respeito Aos Estados Unidos A América Falou há bocado Nos Estados Unidos Já tem contratos Para ir aos Estados Unidos Às comunidades portuguesas Estamos em negociações Zona da Argentina E outros países Limitados Do Brasil Onde haja português Exatamente Exatamente Na realidade São regiões Onde estamos A Venezuela Agora não é o convite Porque sou seu amigo E não quer que tenha Conte-se nada de mal Olha, eu acho que Talvez eu tenho que pensar Algumas vezes Antes de aceitar o convite Olha, mas olha Ainda bem Que os portugueses Estão esparramados Por tantas regiões Porque olha só Opções não nos faltam Não é? Existem muitas opções Existem muitas Como eu vou dizer Oportunidades De serem desenvolvidas Enfim E isso nos dá Bastante Como é que eu vou dizer Alegria Olha, de certo modo Está mais perto Do que nós Se bem que Seja longe Também para vocês Mas um sítio Onde se conseguisse Contactos Para lá E fazer umas Cantorias Para as comunidades Portuguesas Que estão muito ávidas Da presença portuguesa E sei disso Porque um colega meu Esteve a fazer Um serviço De reportagem Lá E trouxe-nos Essas imagens E essa informação Para mim É a ilha mais bonita Do mundo Que é o Hawai Qual? Hawai Hawai Tem muito de portuguesa Foi, sério? Sim Sério? É sério Amazing E tem uma rádio portuguesa Curiosamente Sério? Sério Mas olha Meu querido Eu acho assim É Eu acho que na realidade Nós estamos sendo Na realidade Meio que bombardeados Porque realmente É uma É uma Como eu vou dizer É uma bastidão Tão grande De opções Que Para Para dar conta De tudo isso Realmente Não é fácil Não é Mas vamos Vamos atrás É um serviço de marketing E promoção Muito importante Que tem que ser feito Estudado E de certo modo Depois aplicado Pois com certeza Concordo contigo Totalmente Essa vinda Portanto está prevista Para A Portugal Chega o dia 8 Exatamente o dia 8 de agosto 8 de agosto Então pronto Vamos aguardar Que apareça por cá Entretanto Vamos passando A sua música Aqui na RDP Internacional Deixo-lhe a sugestão De eventualmente Enviar Uma cópia Do seu CD Para o diretor De programas Da RDP Antena 1 Para a eventualidade De poder passar Ou eventualmente Alguém aqui O próprio Jorge Fernando Ou alguém que tenha Aqui mais contacto Permanente Possa junto Da Antena 1 Pedir Para que a música Passe na Antena 1 Porque a Antena 1 Trabalha mais Em sistema de playlist E portanto Aí tem que ser Uma conversa Tida com a direção De programas Eu não posso Pedir a um colega Meu para passar O seu disco Porque não está Dentro do âmbito Deles E portanto Mas de qualquer maneira Deixo-lhe esta deixa Seria importante Se a Fátima Conseguisse Enviar uma cópia Do seu CD Para a Antena 1 E para as outras rádios Antes de chegar cá Para a Renascença Há vários rádios aqui Rádio Seixal No Porto Tem a Rádio Festival Tem vários rádios aqui Onde poderá De certo modo Através Até mesmo Dos contactos Que cá tem De tentar fazer já chegar A sua música Para que quando cá chegar Não seja uma ilustre Desconhecida De certo modo Ah não Com certeza Com certeza Estamos realmente Caminhando muito fortemente Nesse sentido E todas as dicas Todas as orientações São muito bem-vindas E espero realmente Que a nossa passagem Por Portugal Seja muito Como eu vou dizer Apreciada Porque o trabalho É feito com muito amor Muito carinho E sempre com Com o desejo De tocar o coração De todos Enfim Espero que realmente A gente cumpra Com esse papel Que é de levar Muito amor A todas as pessoas Que estão nos acompanhando Neste mundo novo Que nós estamos A começar a viver E de certo modo Já estamos embutidos nele Que é o mundo Da informática Qual é a possibilidade Qual é a possibilidade Estão disponíveis no Spotify No iTunes Que é a cantora Ou mesmo no Instagram Que é Fatima Fonseca Que é o momento de estar E ficamos a aguardar E ficamos a aguardar A sua chegada A Portugal Ok Até mais Espero vê-lo então Um grande beijo Muito obrigado Fátima Até já Música A voz se esparrou no fado Estranhou aquele sujeito Chegamos assim O danado do fado Não excita em aceitar Boêmios e apaixonados Conversam à mesa do bar Fica aqui Fica aqui o meu recado Seja bosta ou seja fado Nunca deixe o amor de lado Pois o show tem que continuar Fica aqui o meu recado Seja bosta ou seja fado Nunca deixe o amor de lado Pois o show tem que continuar Música A seu lado Em todo o lado Esteja onde estiver Um abraço de saudade Desde Portugal Agradecendo a presença Da Fátima Fonseca E pela nossa parte Termina o nosso Rádio dos Outros Música Já acabou RDP Internacional Rádio Portugal A nossa Rádio dos Outros Tchau Tchau Bye 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 Arrivederci Arrivederci Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Adios Adios Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Bonne nuit Les petits Acabou RDP Internacional Longe da Vista Perto do Coração RDP Internacional RDP Internacional RDP Internacional Transcrição e Legendas Pedro Negri